Toque Doque, oferecimento Green Cross, soluções em saúde. Olá pessoal, hoje o programa está especial. Nós iremos falar sobre higiene e claro, beleza. Porque nós estamos no Salão de Beleza Meninas. Então vamos lá, vamos lá conversar um pouco com o pessoal. Olá, olha. Olá. Tudo bem? Tudo bem e você? E aí, vamos lá? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do salão. Hepatite B Hepatite C, herpes, micoses, conjuntivite e outras doenças. O que isso tem a ver com unha, cabelo e maquiagem? Hoje eu estou aqui com a Inara e a Mayra e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na verdade o Salão Meninas tem algumas precauções. Nós tomamos cuidados com os nossos materiais que são utilizados na maquiagem. por conta de doenças como a herpes, a conjuntivite, né? Então nós descartamos todos os pincéis que eles são utilizados. Cada cliente que senta na cadeira, a gente utiliza o pincel e vai descartando. Nós temos uma bandeja que vai ficando os pincéis que já são utilizados. E o batom, por exemplo, a gente não faz uso com o pincel direto no batom. A gente faz o uso assim. Nós passamos a espátula no batom e depois a gente utiliza o material que está na espátula. E temos um produto para fazer a sepsia desses pincéis, dessa espátula. E toda semana a gente lava todos os pincéis que são utilizados no final de semana. Do cabelo, das escovas, por exemplo, a gente tem uma quantidade muito grande de material. Então nós vamos utilizando esses materiais e também vamos descartando para fazer a limpeza, a sepsia. E depois a gente volta a utilizar eles depois dessa limpeza. As escovas, pentes, prendedores de cabelo, da mesma forma. Inara, a gente sabe dos riscos da transmissão de algumas doenças gravíssimas, como hepatite B, hepatite C e algumas micoses também, ao fazer a unha das pessoas. Como o Salão Meninas trata, ou seja, previnem essas doenças ao realizar esse tipo de trabalho aqui? Hoje no Salão a gente tem uma preocupação muito grande em questão de micose, a hepatite e a contaminação que tem dos utensílios. Somos orientados pela vigilância sanitária. Então hoje no Salão a gente adotou métodos, então é todo descartável. As clientes chegam no Salão, a gente não utiliza mais bacia com água, nem com boquinha com água. A gente utiliza luvas com amolecedor de cutícula, que depois é descartado. As toalhas não são toalhas de pano, são toalhas de papéis, também são descartáveis. As manicures usam, utilizam luva para estar fazendo o trabalho na cliente. Alicate e espátula a cliente traz, é o kit dela. A gente não tem material no Salão para utilizar nela ou em outra cliente. Se ela não tiver o kit dela a trazer de casa, a gente tem para vender. Não é utilizado, é um material novo, sem utilização e não é utilizado em outra cliente. A cliente compra e leva para ela, a próxima vinda dela no Salão, ela traz de volta para a gente utilizar nela. E também é descartado todo junto ao final do trabalho da manicure, é jogado fora. Então não tem contaminação nenhuma, nem para a nossa manicure e principalmente para o nosso cliente. Nós também utilizamos água sanitária para lavar as nossas toalhas. Cada cliente é uma toalha e elas são descartadas e levadas para a lavanderia. E depois de lavada elas são ensacadas para não ficar expostas até a utilização novamente. Você percebeu o quanto é importante você ter alguns cuidados no Salão de Beleza? Algumas doenças podem ser evitadas se você prestar atenção nesses detalhes. A sua parte, ela é a prevenção. Mas se você precisar de alguma ajuda... Toque, toque! Bate na porta do doutor! Tchau, tchau, tchau!